Abertura Aleluia Não há um Deus Maior Que o Senhor Ele vai curar Sua dor Se um fio de escala Te salvou A mereu crise Sua família O que pode o sangue De Cristo fazer por você E por sua casa Se um filho partiu Se um bem se perdeu Se o amor esfriou Ou alguém morreu Você pode chorar Mas não deixe de esperar Em Deus Sua casa É herança de Deus Ninguém pode tocar Sabe tocar Pois quem guarda Sua casa é o leão Da tribo de Judá Quem tem a marca de Cristo Tem uma aliança Firmada com Deus O sangue Reveste a casa Enquanto lá dentro A glória de Deus Reúne a família Aceite a família Renova entre eles Amor Ele acaba com a guerra Ele sara a terra Da casa Se torna Senhor Ele foi Ele tira Ele mata Sai da vida Faz tudo Voltar pro lugar Pois a casa Que teme ao Senhor Sempre vai triunfar Se o filho partiu Se o bem se perdeu Se o amor esfriou Ou alguém morreu Você pode chorar Mas não deixe de esperar Em Deus Sua casa Sua casa é herança De Deus Ninguém pode tocar Pois quem guarda Sua casa é o leão Da tribo de Judá Quem tem a marca de Cristo Tem uma aliança Firmada com Deus Como ela O sangue Reveste a casa Enquanto lá dentro A glória de Deus Reúne a família Aceite a família Renova entre eles Amor Ele acaba com a guerra Ele sara a terra Da casa Se torna Senhor Ele foi Ele tira Ele mata E da vida Faz tudo Voltar Pro lugar Pois a casa Que teme ao Senhor Sempre vai O meu mar E teme A marca de Cristo Tem uma aliança Firmada com Deus O sangue Reveste a casa Enquanto lá dentro A glória de Deus Reúne a família Acende a família Revolta entre eles Amor Ele acaba com a guerra Ele sara a terra Da casa Se torna Senhor Ele sonha Ele tira Ele mata E da vida Faz tudo Voltar Pro lugar Pois a casa Que teme ao Senhor Sempre vai Se torna Sempre vai Reunçar Pois a casa Que teme ao Senhor Pois a casa Que teme ao Senhor Pois a casa Que teme ao Senhor Sempre vai Reunçar A casa Tem uma Obrigado.